Olha, a Marielle, para quem está nos assistindo, ela foi minha assessora, trabalhou comigo durante 10 anos. Então, eu estou falando de alguém que eu conheço muito, que eu convivi durante muitos anos. Uma jovem, uma mulher negra, oriunda de uma favela, que venceu na vida, estudou, foi de política de cotas, se formou, entrou no mestrado. Então, eu vi de perto o quanto ela representava tantas e tantas mulheres brasileiras nas suas adversidades e que vencem a vida. Então, essa mulher se torna vereadora, eleita, uma das mais votadas na cidade do Rio de Janeiro, em um ano de mandato, ela é brutalmente, covardemente assassinada. Então, é um crime que não foi assalto, não foi vingança, foi um crime de motivação política. Então, é um crime contra a democracia, porque é um crime que, de alguma maneira, está dizendo que uma mulher negra, com tantas mulheres brasileiras, que lutam pela vida, que se esforce, que conseguem se eleger com uma história tão bonita, uma mãe, uma filha, uma irmã, é assassinada. E um crime que ficou sem resposta durante seis anos. Seis anos, Samanta, são seis anos. E quando a Marielle morre, eu tenho certeza absoluta que os seus assassinos, agora mandantes e assassinos presos, vão ter julgamento, tem que ser julgado, ninguém aqui quer eliminar o devido processo legal, mas há uma investigação, há uma denúncia, e eles estão presos, tinham a certeza da impunidade. Exatamente pelo fato de ser uma mulher, de ser negra, de ser pobre, como tantas são assassinadas. Só que não foi o que aconteceu. A sociedade reagiu. Muito. No dia seguinte, no velório, na Cinelândia, tinham milhares e milhares de pessoas. O mundo reagiu. Tem uma praça na França que se chama Praça Marielle Franco. O mundo reagiu. Grandes celebridades do mundo reagiram. Porque não se pode achar que é normal. Não se pode achar que é normal. Uma vereadora, se representar alguma coisa de um mundo violento, como o Brasil é na política, ela pode ser eliminada? Não, não pode. Então, o mundo reagiu a isso. Lamentavelmente, nós ficamos cinco anos com muitas obstruções de provas. Então, as câmeras de rua não foram recolhidas. Então, assim, erros muito banais para serem erros. Depois, quando se chega... E aí eu quero destacar aqui a importância da Polícia Federal. A Polícia Federal assume o caso depois de cinco anos. E em um ano, a Polícia Federal consegue duas delações, consegue a produção de provas, consegue um relatório e que chega a gente muito poderosa. Chega a um membro do Tribunal de Contas, a um deputado federal que era vereador junto com a Marielle na época e ao então, na época, chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Então, chega gente muito poderosa que tudo indica que estava sendo protegido nas investigações anteriores. E aí